Você foi salvo em Cristo Jesus, nada se compara ao valor da sua presença em nós, aleluia! Vamos cantar, louvamos ao Senhor, agradecendo Bate palma assim ó, aleluia! Nada se compara ao brilho da glória que vem de Deus, nada se compara ao valor da sua presença em nós, queimando nos corações, sabe? E entre esses corações fui escolhido Nada se compara à graça que revelou Jesus Nada se compara ao amor que o fez em ser na cruz, sabe? Com preço de sangue dou, com preço de sangue dou, fui redimido E hoje? E então, eu vi um céu e uma nova terra Toda esperança que se põe na guerra Eu encontrei nos olhos do Cordeirão E então, não há mais morte, tudo agora é vida Minha coroa está garantida Eu vou reinar com Cristo para sempre Para sempre Você pode se alegrar! Nada se compara ao dia que eu verei Jesus Vindo com poder e glória sobre as nuvens do céu No abrir e fechar de olhos No abrir e fechar de olhos E então, eu vi um céu e uma nova terra Toda esperança que se põe na guerra Eu encontrei nos olhos do Cordeirão E então, não há mais morte, tudo agora é vida Minha coroa está garantida Eu vou reinar com Cristo para sempre Para sempre Para sempre Para sempre Para sempre Você pode se alegrar Cristo em breve voltará Buscar a igreja gloriosa e triunfante Aleluia, sou eu É você Aleluia, vamos dizer Maranata, ora vem Senhor Jesus Maranata, ora vem Jesus Eu quero a sua volta Eu quero a sua volta Cante Maranata, ora vem Jesus Eu quero a sua volta Maranata, ora vem Jesus Maranata, ora vem Jesus Eu quero a sua volta Maranata, ora vem Jesus Maranata, ora vem Jesus Eu quero a sua volta Maranata, ora vem Jesus Cante Ora vem Jesus Eu quero a Sua volta, eu quero a Sua vontade Breve o Senhor virá